Mas de fato né, apoio do Wally aqui é F né véi, que ele jogou nos três jogos de Aurelion, Sindroriana, mas o Wally tava treinando de Vlad, o Vlad tá open, é mesmo? Será que ele pega esse Vlad? Eu acho que ele tem o Vlad, mas se eles viessem de Sona e Vayne, Sona e Tristana, algum Hyper Carry, Kai'Sa também, ia ser muito forte cara, ah baniu agora, baniu agora, cabe um ban no XA, baniu no XA do homem, Daniel Gulab, muito obrigado pelo sub-gifes, tamo junto meu mano, eita o Pilo colocou o Thresh pra jogo minha família, ele tem esse Thresh? Mostra, tem mano, eu não sei, eu acho que tem, 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 mas é fácil perguntar o que ele não tem né, que ele tem tudo, eu já joguei uma ranqueada com ele cara no meu time, ele tava de Thresh, caralho, brincante, brincante, eu peguei MVP, tudo bem, foi a partida no Loela né, foi no Challenge né mano, cê só encontra o Pilo no Challenge pô, não, início de Sison, não, não era início de Sison, era final de Sison, Me prova e manda o print, cara tem na minha, tem na minha live, é só procurar, tá gravado, não tô tão interessado assim não, é tipo a porra do print, da prova, é mentirosinho né, aí, pode confiar né, entendi, vamos ver aqui véi, é, luck, eu acho, putz, aqui eu não sei, eu acho que é hora de lucks, também acho, não sei se a Lunani joga TV né, rapaz, eles, 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 tem uma equipe que é muito suscetível pra vai né, Jay, Serafina e Lux, não tem escape, vai apertou R, vamos ver, É, mas aqui, o que tava fazendo o Wally ganhar, que era escalar até o late 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 game da IK, não acontece tanto mais né, Lux não é tão boa no late game, Mas o Wally tem que ser excelente aqui, eu acho que era um Vega ali no meio né, cara, uma pergunta, não seria melhor aí o Vlad não, porque pô, contra vai, ela outra W, Sim, verdade, e também entra naquele quesito de escalar pro late game do Wally, que é o ponto positivo dele aqui né, Sério, sim, Léo, quem ganhou o sorteio foi Cleozinho e .wr, os dois aqui ó, Cleozinho e .wr, Esse cara é burro demais, caralho, calma cara, é crítica. Vamos ver. O Amazon! O Amazon, ele tá de que? Ele tá de flash. Quem digitou, digitar, e o presente aqui tá. Tá de flash, não ironicamente, o Tygan acertou, não ironicamente, ele está de flash, ele sabe muito, ele sabe de alguma porra. E, vamos ver. Fico imaginando o Xizu falando assim, moleque, não é melhor tu de Ghost não? E, desculpe cara, mas eu não vou de Ghost, porque eu não acho que você não sabe como é que foi a minha gameplay, não sabe de onde eu vim. Não conhece minha história. Você não conhece minha história. Moleque, pega o Ghost agora, moleque. Me desculpe, Xizu, mas eu não vou pegar. Aí o Xizu. O que vai ser bom ou o que vai impactar essa partida. Aí vem um óleo e fala, agora tá bom, agora tá resolvido. Agora entendi. Ah, agora. E depois disso, o Taylor fala, Xizu, faz assim então, puxa essa wave, dá recal, pega esses periféricos e sai da minha equipe. E acabou. Aí meu alunado e fala, agora eu quero falar, agora eu quero falar. Aí alguém fala assim na ca... Ih! O que que mandou aquele aí, mano? Aquele aí foi muito bom, mano. Olha o cavalo ali no chat, mano. Mandaram o cavalo, acharam o cavalo. É o cavalo da Liquid, é o cavalo da Liquid. Alô Liquid, exclusivo, tô FA aí, que Z é nóis. Aquele redol no bolso. Tô duro igual um coco. Ah, mandaram o TT ali, mano. Qual é, mano? TT não, ó. Ih, sujeira ali no top, hein. Xizu, esteja ungido, hein. Ele é muito ungido. Será que ele morria se ele tivesse mato isso aí? Acho que não, mano. Acho que não. Não, ia só aprender. Muito ele não, né. Queimado o flash, mas ele ia ter ficado com pouca vida. Eita! Legal. Legal, legal. Eu tô sentindo um cheiro de dois a dois aqui, hein, minha tropa. Ó, informação aqui da Scarafine. Veio com a skin KDA, a skin do lacre, viu? Frigoso. Do lacre. A skin do lacre. Ih! Opa! Ih! Luxoi pegou no rio sem mana nenhuma. Ah, F. Hum. Esse ult daqui não tá pegando, né? A galera tá fugindo. Tá. Galera, calma. É normal. Eles começarem a perder, né? Esse aqui é um plano. Um plano, é um plano. Um plano. É o plano da bounty. Dá 10k de vantagem pra depois pegar uma torre e voltar pro jogo. Imagina, 36 minutos de jogo, tudo pegado, clipadinha, flash e roubo, ancião. Uau. Dá uma girada, cai quatro. Puf! Quadra kill do clipados. É um plano? Eita. É um plano. 36 minutos de jogo, mano. Ó, o Pilo tá pro top, hein? Ih! X-X! Aqui tu foi, doggy. Tá sem much. Pô, tá sem flash. Joga safe top, doggy. É. Aqui eles tão focando on-log, mas vamos começar aqui embaixo. Eu olho pro bot e... Que que é isso, cara? Que que é isso, doggy? O X-X falando. Eu olho pro bot e meu diálogo não tá fazendo nada. É verdade. Nossa, agora que eu percebi que ficou igual. Aí ele escutou isso e tá fazendo alguma coisa agora. Vê ele, hein? Vestgo já tava ligado, mas tá sem flash. Tá de flash. Ih! Chegou tomando dano da torre aí. Ligada! Não! O de um gancho dos dominions, cara... Opa, matou. Opa, boa, boa. Mas legal, um por um. Pago, morreu pra que... Ih, da Gokimi. Nada, filho. Pulou o burro ali e meteu em marcha. O clipar da flash foi como nessa play aí que eu não vi? Eu acho que foi debaixo da torre pra dar dano. Pra dar dano, tá. Vamos ver, vamos ver um flash. Valeu. Ele flashou pra baixo. Ué, gente. Foi estranho, né? Ué, galera. Ele saiu do range da torre e flashou pra baixo da torre de novo. Entendi. Tygon, se controla aliado. Não, meu bad. Errei. Que homem. Aí. Opa, eu aumentei o som? Tô mal, rapaziada. Desculpa, errei. Deutamente que eu fui aumentar o som, mané. Eu esqueci a barrinha assim, né? Aí, é o flash chinês. O cara digitou assim, ó. O cara digitou assim. Ô, gordo do caralho. Tira essa barra de tempo de merda da minha frente. Tá ligado? E aí? Caralho, cara, ficou muita pistola. Chico? Pô, mas calma aí, pô. Aí, traz uma barraca pro Pildo, tirar uma soneca aqui no top, tá ótimo, mano. Ok. Cara. Eu? Quem? Você conseguiu olhar o WhatsApp rapidão? Uhum. Vazou. Ih, mandando WhatsApp também. Qual foi o bagulho? Dele. Ixi, pivo. Ai, cara. Nossa, ele empurrou legal, né? Opa, comprou tempo pro Glippadas chegar. Glippadas. Glippadas, fala dele. Boa, boa. Glippadas, não passa por aí. Eita, não vai dar legal, não, mano. Opa, o Glippada parou o engage da Vai. Calma. Deu bom? O Glippada jogou bem, o Glippada jogou bem. Eu não sei se vocês viram, mas quando a Vai foi dar o quê, o Glippada empurrou. E aí, tirou o engage e a Vai só morreu. Fala dele. Garantiu o Aralto de MPP aqui, tá? Pode entrar. Mudou muito bem. Fala dele. Fala do Carreiro. Sem usar o Flash. Caraca, mano, quando a play do cara dá certo, manda ali, ó. Cagou. Agora uma pergunta sincera e honesta. Será que foi o Proposital? Ele nunca vai ter mérito, né, cara? Nossa, olha o ulti DZ, patiando. Fala dele. Fala dele. Olha, ele tem Flash para o ulti da parede, hein? O ulti foi boa. Dois objetivos, tá ótimo. Glippada. Ai, não vai. Tá escima, meu Deus. Carvalho, não. Glippada, Glippada. Ah, MP. Ele mataria coisa... Ele apertou o botão de ataque antes. Uhum. Emocionou, emocionou, porra. Ele tá jogando bem. Fez um apelinho. Ai, pior que eles perdem a primeira torre. É, vão perder o First Star. Ih, mas ele tá dando um gap no Spirit, tá? Tá na frente do Gold. Fala dele. Informação importante. O Taser tem mais Gold que o Sup. Ai, caramba. Vai, Adolanda. Porra aí, tá? Ah, é só pular ali, ó. Nossa, sua cabeçada para cima foi. Agora, quem vai ficar com menos Gold que a Luna é o Tissus, né? Tadinho. 0-3, coitado. Ah, 0-3. Passando a fome do Camundonga. Pelo menos ele tá atacando o Anamone ali, né? Ok. Opa. Hum. Tens. Eu acho que é o primeiro jogo que o Wally fica pra trás, hein? É, banida também. A foda ele inteira, coitado. Vai pular o muro? Pulou. Hum. Acertou ainda. O Blind. Opa. Eita. Isso aí dá bom. Hum. Vamos só. O Wally. Lada. Morreu. Ai, quase. Close. Nossa, mas é aqui também, filho. Tava o bonde da mutilação toda ali, né? Eita, mole. Ai, que dano. Nossa, o dano da Kimi, mané. Ei. Opa. Não tem valor. Não tem valor. Fala do Macro King agora aí, cara. Fala dele. Mas tá atrás do clifado ainda. Gap do clifado. Olha o Loro José ali. Que bonitinho, cara. Filho, outro dia mandaram o Loro José com o maior pirocão. Filho, olha o Racco, olha o Racco onde tá. Olha o Racco onde tá. Que isso, gente. O Pilo é bom demais, né, mano? O Pilo tem 9 participações. A Luna tem 0. Isso que... Isso não faz. Ele tá em todos os 3. O Clipadinha conseguiu comprar bastante tempo ali, mano. Foi, foi, foi. Se ele tivesse flash, ele não morria. Não era nunca mente. É. Eita. Ih, FF, X1. Flashou, saiu vivo. Falou do flash. Barra 5, mas, né, tá complicado pra ele não jogar. Os caras não saem da cola dele, meu irmão. É, tão acampando muito pro X. Acho que a esperança aqui é o Oliver 10, né? A Luna, ela tem que fazer alguma coisa, véi. Se eu fosse a Luna, eu ficava com o X. Dois, com ele, véi. Porque ele já sabe que o Pilo vai lá e já fica com ele logo. Ei. Caralho, tá ligado no flash do Wally. Ótimo flash. Cara, se eu fosse a equipe do Wally, eu ganhava esses dois 3. Vez, é isso. Até pelo 1. Ai. Cara, o golpe tá forte, mano. Cara, as tartarugas não, não vai, véi. Tartaruga? É, não é uma tartaruga não? Tortugueta? Cara, estranho pra porra aquilo ali, né? Estranho, né, mano? Deu até um pouco de medo. Sim, acho que é uma... Gente, que isso. Cara, que porra é essa? Essa tartaruga é do Demônio. Isso aí é uma capivara, né? Isso aí é uma capivara. Ah, é daquele filme. Isso aí, Floresta, eu acho. Nossa, dando um X, mano. Mas que medo. 1 barra 5. Tá cheio de letalidade, ele. Filho do Poitaville. 4x. A wave, o óleo puxou, foi boa. Vai dar pra... 20 com a parte diferente. Foi bom, eu amo. E aí, será que eles vão querer lutar isso aí? Ou será que eles não lutam e deixam o Cis levar o top sol? Olha o Leo ali, olha o Leo ali, Cade gritando. É com a cara gorda, né? Quer dizer, não sou gordo, mas tô menos gordo agora. Leo... Caramba. Qual é a Barra do Chaves? Essa flay foi boa, mano. Porque vai ser Dragon Ball que não muda nada e levar duas torres top. Cara, eles vão levar duas torres, exatamente. É, não vai ter alma, um pegãozinho. Ó, aham. Boa sorte. Tava 33 o gol, a gente tá 35. Foi muito bom. Ih, pegaram uma corquinha de xereca nessa aqui, hein. Eita. Ixi, engage. Hum, pegou, né? Ué, 4x5. Teaser, meu dog. Teaser, dog. Nossa, boa, útil. Boa, útil. Boa. Pode entrar, Teaser. Matou. Nossa. Saiu. Pô, eu não entendi por que o time do Wally tava recuando, pô. Era o 3x4, era só ir. Mas tá bom, deu bom. Não, deu bom. É dois dois dois. Não dá pra entender por que a Spear queria ir pra cima e... Ok, Zonyas. Cara, se não tem Zony, era... Era o caixão em vela preta ali, tá? Será? É, tinha flash, é. Porque a passiva da Lux não pegou, mano. O time do Wally passou, passou, mano. Ó, era pra agora o Teaser entrar, o Huffer. Mas, na real... Não foi ruim que deu pra alinhar os três certinho não, seu Seraphim. Foi, Seraphim, tô bem. O Aspyrin nem tava ali na... 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 Fight Games. É, porque ele tava fazendo dragão. Dragão, é. Mas o que eu tô falando assim, por que que eles foram pra cima, entendeu? Já caiu a torre, não vai dar praxe. Eu não entendi. É, eu acho que foi um pouco ruim da parte do... Do time do Aspyrin, entendeu? É, era só falar assim, cara, sai fora dele. Não tem como, três contra as quatro aqui. Na verdade, cara, como tava o time do Teaser aqui, todo no top, eu acho que a play era mid, não da regal. E mid, leva o mid da equipe do Teaser. Sabe o que é de fuder o Teaser? O Shiro foi campado infinito e tá com uma de gold com o Pachino. Nossa! Que foi isso, cara? Ah, mas deu ruim. Ah, esse Seraphim não... Morreu de... Calma, calma. O Flá de Teaser pegou. Saiu um por um, saiu um por um. Opa, o Alio pegou ali. Opa, legal. Ponto, tá só jogado isso aí, hein. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Oh, rapaziada. É barão? Tem game, barão, barão. Gente, o Alio jogou muito bem. Deu um Q Flash ali de vênico, velho. Nossa, jogou. O Clipadinha tá jogando bem também, tá? O Clipadinha tá dando... Tá aplicando o... Tá mandando clipar, hein. Olha essa... Olha essa terceira da Lux na moita aqui, que forte. Cara... Mano, isso aí... O Thiago não te matou, não? Peraí, ele ultou alguém que tava de linear. Cada vezão, cada vezão. Clipada, pelo amor de Deus, clipada. Meu Deus. Ficou com a CV. Tem jogo, tem muito jogo aí agora, hein. Tá. Aquele... Aquele Smite, que ficou com 300 de HP. Quem que deu? Foi o... Aí eu acho que eu aspiro. Mano, eu vou te falar. Isso aqui mostra que o psicológico dos caras tá meio pá, hein, mano. Tá. Tá meio pá, hein. Cara, a Camila entrou no barão e o Toa corou da Lux. Mas é pra dar visão, pô. Vamos ver ali, ó. É pra dar visão, ó. Vamos ver. Foi, foi duas piras. O Thaizio esmaitou o Shizo. O... O Aspira. O Shizo. O Thaizio tá esmaitando o Shizo. O Thaizio... Se ele pudesse, né? Mano, já imaginou dois a dois aqui, rapaziada? E o Shizo passando, cara, pegando o time do Emaraque? Assim, se ele... Dois a dois é uma coisa que eu acho que ninguém imaginava, mano. Aí, Akuma, imagina o time do Emaraque vendo isso aqui agora e o time do Shizo passando. Como é que eles iam fazer? Não, então, não é de meio privilégio. Ih, Shizo pode estar, moleque. É o Daivas, é o Daivas. E aí, do céu, mano. Que pá. Eita, deu ruim aqui, hein. Acabou ali. Acabou, acabou. O jogo não acabou. Acheco. Meu Deus, Marcão. Fio. Acabou com a sua vida. Ah, vai, tem ult não, tem não. Não, só recua que sai o barato, sai o barato. Um pouco mal jogado aqui na parte do time do Taser. O Alio tá fechando o Roro daqui a pouco. Por que a Serafine não ultou nisso aí, cara? Ela guarda muita ult, né? É, ela segura muita ult. O Xizu voltou pro jogo, o Xizu tá 2k na frente do Pacheco. Que foi campado o jogo todo. O Xizu é o top gold do jogo. Ele tem 1k à frente do EZ, que é o segundo maior gold do jogo. Por isso que eu sempre falo, mano, campar o Xizu é perigoso, mano. Porque ele sempre volta pro game, sempre. Eu acho que o lance aí era a Serafine lutar junto com o Recarim, mano. Que aí vem Lux junto. Ó, vamos ver agora. Tem que sair do Recarim, então é um pouco estranho, né? Era ultar ali em cima, ó. Ultou, agora. Aí, 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 né? Aí, ó. Aí. Ela só correu, cara. Ela teve várias janelas. Agora, agora tá ali, ó. Agora de novo, de novo. De novo agora, no rio ali, ó. Onde ela tá? Ela flushou pra trás. É. Teve 3 chances pra ultar. Com receio, mano. No mínimo, né? Com receio. Ela comprou a porta escudo, pelo menos. Foi bom esse. Tá tudo bem, assim. Não, não. Um dragão da... Hum, eu de novo. Do Brasil. Morreu. Ok. Ah, então o ulti da vai morreu. Ok, bom. Ok, então o ulti ok. O Alves vai... Ah, ele zoniou. Ele poderia só andar. Ah, aqui. Ó, flipadinha. Flipadinha, flipadinha. O Xizu. O Xizu chegou depois. Vai matar todo mundo. Nossa, nossa. Flipadinha. Flipadinha tá... Cuidado, flipadinha. Não vai ter que esperar. Não vai esperar. Ok, ok. O Xizu chegou ali. Ele tem a bola de todo mundo. É muito bom. O Xizu e o flipadinha chegaram bem, mano. Foi muito bom. O Axepo voltando aqui no hangage. Calma. Deu o jogo. Vai, Serafina. Cola nele. Não, não, não. Ok, não morreu. Caraca, mané. Mano. 4 mortos do time do Aspira que estão 3K atrás do coach. Flipadinha tá agapando, agapando o Aspira, hein. Dá uma clipadinha que ele tá agapando o Aspira. Tá o Macro King, virou o Micro King agora. Tá perto do clipada. Ó, virou. Virou. Virou o King. Virou o Little King, pô. É. Flipadinha botou ele no bolso. Botou na carreta, né? Não, eronicamente. Aí, ele tá lá na canção do clipadinha. Olha pra trás. Caraca. Flipadinha olhou pra ele na rodovia, só. Mano, mano, mano. Toma a grência. Opa! Pilo! Oi, Deus do céu. Ah, o Pilo tá bem. O Pilo tá jogando um pouco mal aqui, né? Porra, o Pilo tá... Ele não tinha azonha. Ah, a bola do X dá muito dano. Oi? Hum, oi o quê? O quê? O primeiro é dele, né? Alguém te chamou o King aí? Nossa, o Pilo! O Pilo tá com a bola de uma luta. Ai, cara, eu acho que eles não deviam lutar, isso. Também não. Mas calma, o clipada morre. Morre. Toma o ult da... Tá sem ult. A Camille. Toma. Ai, vai perder o barão. Ai, caralho, mano. Isso aí não era pra lutar, mano. Morreu o Oliver. Era só ficar segurando ali com o X dando o quê neles, mano. Eles acham que o Rakan tá muito previsível? A hora que ele aparece na visão do time azul, ele já engaja muito. Não dá pra ser a vini previsível, não? É, é porque... É o que eu falo, né? Spell Shield dá uma falsa sensação de segurança contra a Rakan, que é o que a Lux e o que a Civi tão passando. O Rakan aperta a ult e quando ele dá a segunda, ele entra, aí a ult do Rakan tira... É, tira a coroa e daí, ó, ele dá a knock-up em cima. Então o Pilo tá, tipo, ignorando o escuro da Civi e a coroa da Lux. Ele só dá a knock-up igual. Então tá sendo meio noite, né? Ah, presente. Presente. Oh. O time do Taser já ganhou jogos que a equipe inimiga pegou o Barão e a Cão. Então, torcedores, calma. Aí desgafou, né? E detalhe, o time do... O time do... Do... Do Clipadinha tá com mais gold ainda. Ainda. Pergando Barão e Ancião. Então, assim, tá aberto pra caralho o jogo ainda. E o Clipadinha ainda tem mais gold com a Esquilha. O Clipadinha fez um Armog. Tá certo isso? Um Armog? Preferiria... Um Semblante. Com Forças da Natureza. Ó, 15 segundos pro Barão acabar. Ele tem que segurar essa Wave aí. É, mas tem um minuto de Ancião, hein? Esse que é o Pai. É. Nossa, o meu dano. Mas ele segura essa Wave aí. Então, o negócio é segurar a Wave pra não perder a Torre de Inibidor, né? Segurou. Não tem mais Barão, né? Acho que é mais de boa pra segurar a Wave agora. É. Vamos ver. X segurou top, mid. A Khan rotou. A Khan rotou. Ok, segurou. Boa, boa segurada. A Lux já noocou a Wave lá da frente. Ah, que jogo difícil. Se vi, é muito boa pra segurar a Wave, véi. Ela bate nas pessoas e pega na Wave, Ju. Uhum. É, agora, tipo, empataram... Nisso aí, eles empataram no gol. Se vi. Trafini. Trafini. Boa equipadinha. Tem ancião ainda, tem ancião ainda, né? Ok, fizeram recuar. Ótimo, lindo. Não foi ruim. Não foi ruim. Léo, se o time do Taser é ganhar do 20 sub, go Taser. Ai! Opa. Opa, calma. Quase. Que pegou. Bom, aqui nós fomos uma live completamente parcial de twist go Taser. Go Taser. Uhum. Pô, eu vou te falar que se o Xizu tá perto ali, o Aspera morria. Morria demais. Morria. Porque o Xizu não deu o quê dele, do Jace ali. Ele tava voltando ainda. O Aspera fechou Frozen Heart. É muito bom contra a CV. Porque o ricochete, se eu não me engano, conta. Proca, né? E aí, se a CV nem bater no Havaí, ela vai pegar a Frozen Heart nela. Interessante. Clima de final, rapaziada. Isso aqui são só as quartzes. É a primeira chave daqui de cima. Aqui é final da Cipada, falei. A mãe ainda tem time Tiger e time Schumanns. Ih, é o Xizu. Ih, Xizu. Aí é. É isso que tá acontecendo. Todo jogo. O Vilo não saiu daqui o jogo inteiro. Ó, ganhando tempo. Aí, eles vão cobrar na Karma. Eles vão cobrar na Karma, ó. Cobrou? O Oliver deve ver o Flash. É perigoso, tá? Mas cobrou na Karma, realmente. É isso que o Xizu tava reclamando aquele dia. Que o time não tava cobrando. Agora tá? Aqui foi a mais falta. Karma ou o Xizu. Mas o Xizu é mais importante que a Karma, né? O Xizu tem 18, tá full build. E a Karma tem 12. O Pachecu tá lá embaixo agora, ó. Puxando. É, vai ter que dar B. Eles vão querer forçar Baron. Eu acho que é Baron pra Sikira mesmo. Sem contestação. A não ser que o Taser consiga dar aquela roubada, né? Lembra daquele Flash que eu falei que ele ia aplicar? Ainda mais porque é a Lux que teve que defender ele. Não vai ser agora, porque ele tá no cooldown. Ele tá sem Flash, né? Será que ele vai aqui? Ah, vai demais. Ih, tomou a Seraphine. Seraphine, Uta, Seraphine, Uta, Seraphine. Uta! Reto aí, reto, reto, reto. Uta, Seraphine! Uta, Seraphine! Aí, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, morreu. Tá, parou o bar não? Parou, parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Ok. Eu acho que daí ainda é bom lutar não, já. Ah, que nervoso, meu rapazinho! Eu tô nervoso! Partida acabou! Meu Deus! Meu Deus! Um X sendo P novo! Ele deu TP, ele deu TP, né? Uhum! No Nexus. Eu não sei de ganhar o chat, meu Deus! Realmente! Dá pra saber, pô! Qualquer um pode ganhar uma fight reto mid. Dito isso, Taser, 2x2, 20 sub do meu enfrentinho. Hum, ele puxou o dragão. Ai, meu Deus! Jesus, eu te confio! Opa, pegou! Pegou, pegou! Hum, acho que acabou isso. Ai, é o Aspira, é o Aspira, é o Aspira! Ai, mas... Ele voltou, ele voltou! Voltou, voltou! A Serafine, a Serafine... Caralho, moleque! A Aspira tá vivo! X morreu! X morreu! A Camille morreu! Mas matou! Morreu a Karma! 2x1! Ficou, ficou 2x1, 2x1! Ah, o EZ! EZ morreu! Nossa! Morreu! Gente! Meu Deus! Eu acho que foi pro time do Clipadinho isso aí, hein? Ih! Opa! Tá, deu certo. Cara, eu acho que acabou pro time do Clipadinho, ganhou, hein? Pega assim, o Clipadinho, vai ser também. A baseada! Cara, porque vai ser Ancião e Barão, mano. Calma, aqui, eu achei que o Aspira tá vivo, velho, e... Eu acho que o Aspira vai morrer aí, quer ver? E vai ser Barão deles. É, cara. O que você vai pegar? Pô, mano. Vamos ver. Nossa Senhora, gente. Ó o medo que a gente tá... Nervoso que dá, cara. Meu Deus. Cara, vão tentar roubar com certeza isso aí, velho. Ah, eles têm que tentar roubar, né? Ah, mas daí engage de 2v4... Ah, aí pronto. Não, não. Porra, é só ficar sambando até o Aspira morrer e... Ah, o time do Clipadinho ganhou isso aí. Calma, calma. Calma, calma. Tudo é possível. Clipada, garanta esse Aspira. Garantiu? A Love garantiu. Meu Deus. Cara, eu acho que eles dão um GG. Não, não. Barão. Pô, ele era só ficar sambando, não. Por que eles foram engajados v4, mano? É, não entendi. WTF? Mano, o que o time do Aspira tá melted agora, é brincadeira. Melted é a melhor palavra. Derretido. Cara, olha só. Você pensa o seguinte. Essa situação toda aí, toda, ela é muito melhor pro time do Clipadinho. É porque o time do Aspira era sendo considerado por todos os influenciadores do time mais forte. E o time do Clipadinho é um dos mais fracos. Aí, imagina assim, você vai lá grandão, porra, nós vamos arregaçar, daqui vai ser passeio no parque, vai lá e toma dois jogos seguidos. Isso aí derrete a mente, filho. Lembrando que... Dois jogos de trinta e poucos minutos e outro de vinte e oito minutos. É. Lembrando que, diferente de todos, eu sempre falei que eu acho que a vantagem era do time do Taser, tá? Ata, ata! Errou o fome. Nossa senhora. Fala no Clipada. Ih, tá lá no meio. Nossa. Nossa. Mano, esse meio é mais... Raseada, temos uma série, tropa. Dois a dois. Avisou no pão, coja a resenha lá em casar. Minha rapaziada! Mano, esse meio... Calma, eu quero fazer uma enquete aqui, ó. Pra quem você está torcendo agora, Taser ou Aspira? Quero muito fazer essa estatística aqui, mano. Minha rapaziada!